39 D Estúdio, J Eu hoje aqui estou, poeta do meu vô Quem desacreditou, vai falar que gostou Depois que me ouvir, parar pra refletir Será que me amou, ou só estava ali? Conversas e mentiras, cansei de escutar É muito blá blá blá, que eu resolvi falar Mas aqui é real, é tudo de verdade Ferindo o seu ego, buscando a igualdade Somos artista completo com o dialeto Em busca do certo, não ande que errado Já diz o ditado, quem anda com pouco farelo Se come com prato vazio, mas nunca com fome Vendo o Dom Negro, nem aprendi a rimar Vendo o grande hotelo na tela, descobri o valor da favela Aqui também temos cinderela, desfilando em nossas vielas Então liga a TV e assista, meus irmãos como protagonista Não queremos papel de bandido, esse papo pra mim é antigo Antigo igual você pensa, que me julga pela minha aparência Não venha falar que é consequência de tudo que a gente viveu Não venha falar que é consequência de tudo que aconteceu Porque a nossa história foi escrita e apagada Por um sistema chamado de, ó pátria amada Eu hoje aqui estou, poeta do meu flow Quem desacreditou, vai falar que gostou Depois que me ouvi, para pra refletir Será que me amou, eu só estava ali Conversas e mentiras, cansei de escutar É muito blá blá blá, que eu resolvi falar Mas aqui é real, é tudo de verdade Ferindo o seu ego, buscando a igualdade Sigo fazendo minha arte, música, dança, teatro, poema e cinema Mais um personagem que vai, outro personagem que vem O que é meu, tá com meu pai Não quero nadar de ninguém Buscando o progresso de um, proceder Atuando na vida sem perdido bem Estou mexendo em mim, que eu preciso andar Meus antepassados estão sendo apagados Mudaram o machado de Assis Pintaram só imagens com giz Na sala de aula foi pouco falado Zumbi dos palmares foi escravizado A única coisa que o college ensina Deixando a balada minha autoestima Será que a princesa Isabel Queria mesmo o nosso bem? Ou só queria demonstrar Pra outros que faziam o bem? Do bem que me quer, do mal que me faz Porque na terra de ninguém Nossa luz é nossa paz Hoje é que estou, poeta do meu flow Quem desacreditou, vai falar que gostou Depois que me ouvir, parar pra refletir Será que me amou, ou só estava ali? Conversas e mentiras, cansei de escutar É muito blá blá blá, que eu resolvi falar Mas aqui é real, é tudo de verdade Ferindo o seu ego, buscando a igualdade